O que é a álgebra que nós estudamos na aula passada? As coisas, a noção de equivalência e a descoberta de valores desconhecidos em uma igualdade envolvendo operações matemáticas. Então, uma brincadeira que é muito usada na álgebra é quando você pede para descobrirem o número que você pensou. O número que você pensou é um valor desconhecido. Então, vamos agora aprender descobrindo o valor desconhecido. Olha a situação problema que está apresentada na página 18. Caio recebeu R$70,00 do seu avô em duas cédulas. Uma das cédulas era de R$50,00. Qual é o valor da outra cédula? Primeiro, o que é cédula? São as notas em dinheiro, tá? Então, para descobrir como que nós devemos proceder. Então, para responder a essa questão, devemos encontrar o valor desconhecido na sentença matemática a seguir. Qual é a sentença matemática? 70 vai ser igual a 50 mais o quadradinho, que eu vou chamar de valor desconhecido. Por que eu coloquei 70? Porque 70 é o total do dinheiro que o Caio recebeu do seu avô. Então, 70 vai ser igual a nota que ele nos informou, que era de R$50,00, mais o quadradinho, que corresponde à nota que eu estou procurando, ou seja, ao valor desconhecido. O quadrado após o sinal de adição indica a posição do valor desconhecido. Observe, então 70 é o nosso total, aí eu tenho o sinal de igualdade que corresponde à equivalência, que é igual a 50, 50 é o valor da cédula conhecida, mais o quadradinho que é o valor desconhecido, ou seja, o valor da cédula desconhecida. Ok? Como vimos, podemos adicionar e subtrair o mesmo valor em ambos os membros da sentença, sem alterar a relação de igualdade. Então, vamos usar essa propriedade para descobrir o valor desconhecido da sentença, 70 igual a 50 mais o quadradinho. Lembrem que o quadradinho é o nosso valor desconhecido. Então, podemos subtrair o mesmo valor aos dois membros, né? Porque nesse caso eu vou estar subtraindo, porque percebam, galera, é 70 igual a 50 mais o quadradinho. Eu quero deixar o quadradinho isolado em um dos membros, né? Antes do igual eu tenho o primeiro membro, após o igual, o sinal de igual eu tenho o segundo membro. Então, eu quero deixar somente o quadradinho no segundo membro. Então, o que eu vou fazer para deixar só o quadradinho no segundo membro? Eu tenho que eliminar aquele 50. Como ele está somando, qual é a operação inversa de adição? Subtração. Então, eu vou subtrair 50 de ambos os membros, né? Então, neste caso, uma boa escolha é subtrair 50 de cada membro. Observe. Então, ficaria 70 igual a 50 mais o quadradinho, né? Aí eu vou subtrair 50 de ambos os membros da sentença. Então, ficaria como? 70 menos 50, que é igual a 50 mais o quadradinho, menos 50. 70 menos 50 é igual a 20, certo? Que vai ser igual ao quadradinho mais 50 menos 50. Podemos trocar a posição do quadradinho e do 50 por conta da propriedade comutativa da adição. Porque a ordem das parcelas não vai alterar a minha soma. Lembram da propriedade comutativa? Aí eu obtenho 20 é igual ao quadradinho. 50 menos 50, zero. Logo, o quadradinho é igual a 20, ok? O que vocês percebem aqui, galera? Que eu sempre vou ter que aplicar a operação inversa, né? Que nem o exemplo aqui. Eu tinha 70 igual a 50 mais o quadradinho. Para eu descobrir o valor do quadradinho, basta eu fazer o quê? 70 menos 50, que eu já saio direto qual é o valor do quadradinho, né? 70 menos 50 seria 20. Se eu substituísse ali no lugar do quadradinho 20, o que eu vou obter? 50 mais 20, 70, que é igual a 70. E o sinal da igualdade corresponde à equivalência, ou seja, a mesma quantidade que eu tenho no primeiro membro vai ser igual à mesma quantidade do segundo membro. Igual o exemplo que eu citei para vocês da balança de dois pratos. Para que ela fique em equilíbrio, ambos os pratos têm que ter o mesmo peso, ok? Então, perceba, ao subtrair 50 de ambos os membros da sentença, foi possível deixar o valor desconhecido sozinho em um dos membros e com isso descobrir o valor que ele representa. Agora, galera, é com vocês. Vamos ver se vocês entenderam realmente? Então, ainda na página 19. Exercício 16. Caio recebeu de seu avô uma cédula de 50 reais e outra de 20 reais. Que foi o valor que nós descobrimos do quadradinho que se refere à cédula desconhecida. Agora, o exercício 17. Escreva os números que faltam para que as igualdades se tornem verdadeiras. Então, vamos lá. Pessoal, regra prática. Se eu estou adicionando, eu vou subtrair para verificar qual é o valor que falta, né? Qual é o valor que está desconhecido aí. Então, a letrinha A, 10 é igual a 8 mais que número. Então, é muito simples. Se eu estou somando, eu vou subtrair 10 menos 8 igual a 2. A letra B, 17 igual a 5 mais, não sei que valor, né? Como que eu vou fazer para descobrir qual é esse valor desconhecido? 17 menos 5, ou seja, aplicar a operação inversa. Se o 5 está somando, eu vou subtrair. Então, 17 menos 5 é igual a 12. Valor desconhecido, 12. A letrinha C, 35 é igual a um valor desconhecido mais 14. Qual é esse valor desconhecido? Então, eu faço a operação inversa. Se está somando, eu vou subtrair. 35 menos 14 é igual a 21. A letra D, 78 igual a 51 mais o valor desconhecido. Se está somando, eu vou subtrair. 78 menos 51 é igual a 27. Portanto, o valor desconhecido é igual a 27. Galera, e percebam que se vocês substituírem o valor que vocês encontraram, vai dar exatamente o outro valor que está no primeiro membro da igualdade, tá? Então, tem como eu verificar se meus resultados estão corretos. A letrinha E, 96 é igual a um valor desconhecido mais 53. Então, se está somando, eu vou subtrair. 96 menos 53 é igual a 43. Portanto, o valor desconhecido é igual a 43. Aí, se eu for fazer a prova real para verificar se o meu valor desconhecido está correto, 43 mais 53 é igual a 96. Portanto, a minha sentença é verdadeira. A F, 7 mais 10 é igual a um valor desconhecido mais 5. Aqui, primeiro eu tenho que somar. 7 mais 10 é igual a 17. 17 é igual a um valor desconhecido mais 5. Portanto, qual é esse valor desconhecido? Se está somando, eu vou subtrair. 17 menos 5 vai ser igual a 12. Ok? A letra G. 29 mais 3 é igual a um valor desconhecido mais 12. Então, fica 29 mais 3, 32. Que é igual a o valor desconhecido mais 12. Então, qual é esse valor desconhecido? Se está somando, eu vou subtrair. Sempre fazendo a operação inversa. Então, 32 menos 12 é igual a 20. Letrinha H. 42 mais 8 é igual a 25 mais um valor desconhecido que eu não sei. Tenho que encontrá-lo. 42 mais 8, 50. 50 é igual a 25 mais um valor desconhecido. Como está somando para eu descobrir esse valor desconhecido, eu faço a operação inversa. Então, 50 menos 25 é igual a 25. Portanto, o valor desconhecido da letrinha H é igual a 25. Que vocês podem substituir e vocês vão obter 50. Ok? Vamos lá. Continuando na página 20. Agora, considere a situação a seguir. Geraldo usou uma cédula de 50 reais para pagar uma compra no mercado e ficou com 100 reais na carteira. Qual valor ele tinha na carteira inicialmente? Então, podemos escrever a sentença matemática que representa essa situação. E usar um quadrado para representar o valor desconhecido. Observe. Então, ficaria 100 é igual ao quadrado, que é o valor desconhecido, menos 50. Então, 100 refere-se ao valor que sobrou na carteira. Que é igual ao quadrado, que é o valor desconhecido, menos 50, que é o valor que ele gastou. Ok? Para descobrir o valor desconhecido, podemos adicionar ou subtrair o mesmo valor aos dois membros dessa sentença. Neste caso, uma boa escolha é adicionar 50 em cada membro. Observe. Por que, galera, aqui a escolha é adicionar? Porque não está subtraindo, né? 50, então eu vou somar mais 50. Para quê? Para deixar no segundo membro apenas o quadradinho que refere-se ao valor desconhecido. Então, ficaria como? 100 mais 50 é igual ao quadradinho, menos 50 mais 50. 100 mais 50, 150. Que é igual ao quadradinho, mais 0. Porque menos 50 mais 50, 0. Portanto, o valor do quadradinho é 150. Perceba que ao adicionar 50 a ambos os membros da sentença, foi possível deixar o valor desconhecido sozinho em um dos membros e com isso descobrir o valor que ele tinha representado, que ele representa. Ok? Então, galera, sempre eu vou fazer a operação inversa. Eu posso estar adicionando ou subtraindo em ambos os membros ou usar aquela regra prática. Se está subtraindo, eu vou adicionar. Se está adicionando, eu vou subtrair, que são operações inversas. Portanto, o exercício 18 nós conseguimos resolver. Geraldo tinha 150 reais na carteira. Agora, pessoal, na página 20, nós iremos colocar em prática o que estudamos. Exercício 19. Escreva os números que faltam para as igualdades se tornarem verdadeiras. Então, eu tenho que descobrir que número que eu colocar nesse quadradinho torna essa igualdade verdadeira. Lembre-se que a quantidade que eu tenho no primeiro membro tem que ser igual à quantidade no segundo membro, né? Tem que ter a equivalência. Então, na letrinha A, 3 é igual a 20 menos que número? Para eu descobrir que operação que eu tenho que fazer. Ó, presta atenção, é 20 menos o quadradinho. Então, quer dizer que eu tenho que subtrair 20 menos 13 vai ser igual a 7. Portanto, o valor desconhecido é igual a 7. A B, 27 é igual a um número desconhecido menos 8. Então, como é menos 8, eu vou ter que somar mais 8. Então, 27 mais 8 é igual a 35. Portanto, o valor desconhecido é 35. A letra C. 55 é igual a 62 menos um número desconhecido. Né? Que número é esse? Se está subtraindo, no caso, o número desconhecido, o que nós devemos fazer? Pegar o 62 e subtrair 55, que é igual a 7. Portanto, o valor desconhecido é igual a 7. Letra D. 80 é igual a 98 menos um valor desconhecido. Para eu descobrir que valor é esse, eu faço a operação inversa. 98 menos 80, que é igual a 18. Portanto, o valor desconhecido é igual a 18. A letra I. E eu tenho 92 é igual a 115 menos um valor desconhecido. Então, a operação inversa, no caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair de 115, 92. Então, 115 menos 92 vai ser igual a 23. Portanto, o valor desconhecido é igual a 23. A letrinha F. 150 é igual a 175 menos um valor desconhecido. Portanto, eu tenho que fazer o quê? Se está subtraindo esse valor desconhecido, eu vou ter que tirar de 175, 150. 175 menos 150 é igual a 25. A letra G. 200 é igual a um valor desconhecido menos 250. Como é menos 250, para descobrir que valor que eu estou subtraindo aqui, olha, que eu estou tirando, eu vou ter que fazer a operação inversa. 200 mais 250, que é igual a 450. Portanto, o valor desconhecido é igual a 450. A letrinha H. 500 é igual a 650 menos um valor desconhecido. Então, para descobrir qual é esse valor desconhecido, eu faço 650 menos 500, que vai ser igual a 150. Portanto, o valor desconhecido é 150. E vocês podem verificar os resultados encontrados, se vocês substituírem no quadradinho, tem que dar o mesmo valor do outro membro, ok? Para estar certa e tornar as igualdades verdadeiras. Página 21, ainda vamos colocar em prática. Exercício 20, descobre o valor de quadradinho, ou seja, do quadradinho, que torna cada sentença verdadeira. A letrinha A. Quadradinho menos 120 é igual a 300. Galera, nós podemos fazer, né, adicionando ou subtraindo em ambos os membros, ou já aplicar aquela regra prática. Se está subtraindo, eu vou adicionar. Se está adicionando, eu vou subtrair, ok? Então, vamos lá. Quadradinho menos 120 é igual a 300. Então, eu quero deixar o quadradinho no primeiro membro. Então, como que eu faço? Quadradinho menos 120, mais 120, porque eu quero eliminar esse 120 do primeiro membro. É igual a 300 mais 120. Portanto, o quadradinho vai ser igual a 420. A letra B. 85 é igual ao quadradinho mais 49. Então, eu quero deixar em um dos membros apenas o quadradinho. Então, quem eu tenho que eliminar? O mais 49. Para eliminá-lo, eu vou subtrair 49. Então, eu faço em ambos os lados, né, em ambos os membros. Então, fica 85 menos 49 é igual ao quadradinho mais 49, menos 49. 85 menos 49 é igual a 36. Portanto, o quadradinho é igual a 36. A letrinha C. 80 mais o quadradinho é igual a 120. Então, eu vou deixar o quadradinho em um membro só. Então, eu tenho que eliminar o 80 aqui. Se eu quero eliminar, eu vou ter que subtrair 80 de ambos os lados. 80 mais o quadradinho menos 80 é igual a 130, perdão. 130 menos 80. Então, como que ficaria? 80 menos 80, zero. Então, o quadradinho é igual a 50. A letra D. 28 mais 12 é igual a 15 mais o quadradinho. 28 mais 12, menos 15. Por quê? Eu quero eliminar o 15 para deixar o quadradinho sozinho no segundo membro. Então, é igual a 15 mais o quadradinho menos 15. 18 mais 12, menos 15. Então, como que ficaria? Olha só. 28 mais 12. Quanto que eu obtenho? 40. 40 menos 15, eu obtenho 25. Que é igual ao quadradinho mais 15 menos 15, que é igual a zero. Portanto, o quadradinho vai ser igual a 25. A letra E. 10 é igual a 100 menos 92 mais o quadradinho. Então, eu quero deixar no segundo membro só o quadradinho. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o quê? Analisem. 10 é igual a 100 menos 92, 8, mais o quadradinho. Então, se eu quero deixar só o quadradinho, eu vou ter que subtrair menos 8. Então, 10 menos 8 é igual ao quadradinho. O quadradinho vai ser igual a 10 menos 8, 2. Ok? A letra F. 20 mais 4, menos 2, é igual ao quadradinho menos 2. Então, primeiro, 20 mais 4, 24, menos 2, 22. Que é igual ao quadradinho menos 22. Agora, eu quero deixar só o quadradinho no segundo membro. Então, eu vou ter que somar mais 2. 22 mais 2, igual ao quadradinho, menos 2 mais 2. 22 mais 2 é igual a 24. 24, portanto, o quadradinho é igual a 24. Letrinhas de quadradinho menos, abre parênteses, 4 mais 4, fecha parênteses, igual a 56. Galera, quando eu tenho parênteses, primeiro eu resolvo os parênteses. 4 mais 4, 8, positivo. Aí, eu tenho o sinalzinho de menos fora, vai mudar o sinalzinho. Então, vai ficar como? Quadradinho menos 8, igual a 56. Aí, eu quero deixar o quadradinho sozinho. Então, eu vou ter que adicionar 8, né? Em ambos os membros, sim. Quadradinho menos 8, mais 8, igual a 56, mais 8. Portanto, o quadradinho vai ser igual a 56 mais 8, 64. E a última, para encerrar a nossa aula, a letrinha H. 202 mais 18, mais 40, mais o quadradinho, é igual a 700. Então, primeiro eu faço. 202 mais 18, quanto que eu obtenho, pessoal? Obtenho 220, mais 40, 260. Mais o quadradinho, que é igual a 700. Agora, eu quero deixar só o quadradinho. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que eliminar esse 260. Para eliminá-lo, eu vou subtrair menos, né? No caso, eu vou subtrair 260. Então, em ambos os membros. 260 mais o quadradinho, menos 260, é igual a 700 menos 260. Logo, o quadradinho vai ser igual a 700 menos 260, 440. Portanto, o valor do quadradinho é igual a 440. Assim, nós finalizamos mais uma aula de matemática. E até a nossa próxima aula. Um beijo a todos! E até a nossa aula.